Eles fizeram uma coisa que parece um consórcio de jornalistas investigativos para ler e divulgar os Twitter files, entendeu? Faz lembrar a Wikileaks, faz lembrar a Vaza Jato, entendeu? Como bons representantes da extrema direita, eles pegam uma coisa real e criam uma fantasia em cima daquilo. É um monte de bobagem, é um monte de cretinice, é coisa de vagabundo. E aí no Brasil pegaram dois pseudo... Esse aqui eu acho que é jornalista ou quase, o outro nem jornalista é. O cara é biólogo, sei lá o quê. Porque imagino que nenhum jornalista que se preste decidiu entrar nessa barca furada. A Gazeta do Povo está publicando essa porcaria. Um dos jornalistas, quem é, gente? Para vocês terem uma ideia, aproveita e faz o corte disso aqui. O nome dele é Davi Agapi Campos Nascimento. É um dos caras que é o jornalista do consórcio que está divulgando isso aí, esse negócio. Isso aqui, esses dados aqui, são dados públicos. Estão lá na Câmara, câmara.leg.br. Ou seja, é um documento público. Isso aqui está público, tá? Eu não estou divulgando nada aqui que não seja público. Todos os endereços que estão aqui. Por quê? Isso aqui é uma empresa. Para quem é a empresa do senhor Davi Agapi? O senhor Davi Agapi, que é o jornalista que está divulgando Twitter files no Brasil. Para quem ela presta ou prestou serviços? Para o gabinete da Carla Zambelli. Está aqui, ó. Tá? Então, um dos jornalistas do Twitter files, com toda a isenção do mundo, trabalhou para a Carla Zambelli. Está aqui a nota fiscal, ó. Acessível para quem quiser ler. Carla Zambelli, Salgado de Oliveira, CPF, CNPJ aqui. Praça dos Três Poderes, gabinete 885, anexo 3, Câmara dos Deputados. Descrição do serviço, clipe em criação de releases e conteúdo jornalístico, para redes sociais, para o site da Carla Zambelli. Todo mundo que está envolvido em alguma treta golpista no Brasil, por acaso, prestou serviços para a Carla Zambelli. Então, está aqui o nível, o nível, o tipo de gente que está divulgando isso aqui. Prestando serviço de assessoria, remunerada, claro, para a Carla Zambelli. A Carla Zambelli que, por acaso, só por acaso, tem a conta no Twitter bloqueada. Tá? Aproveita e faz um corte disso aqui e joga para aí, porque a gente tem que ir onde é que está batendo a grana, galera. Todo o resto é bobagem. Todo o resto é bobagem. A gente intelectualizar muito essa questão é bullshit. Tem gente ganhando dinheiro com esse negócio. Isso aí tem interesse econômico direto. Interesse eleitoral direto. Está todo mundo ali defendendo o seu. Interesse eleitoral direto.